Mais um vlog de rotina capilar, eu vou mostrar a primeira etapa que eu tô começando a preparar o que eu vou colocar no cabelo pra hidratação, né, gente? Então, aqui, primeira, tá bem quente aqui, eu só aproveitei pra firmar que ainda vou terminar de preparar ela. Então, para a base, eu usei maizena, e como todos já sabem, maizena, ela não trata nada, ela só é uma base para segurar e dar firmeza, e uma colher de açúcar para acalmar o cabelo. Apenas isso. E depois eu vou acrescentar outras coisas. E pra terminar minha misturinha, eu vou colocar aqui uma colher de azeite de oliva extra virgem, e por fim, aí eu vou colocar o creme do meu uso diário, que é esse aqui, gente, o creme leite siliconizado com óleo de argã e orjão. Então, você pode estar usando o creme da sua preferência, eu vou estar usando esse aqui, e esse aqui justamente é pra poder colocar na hidratação, para deslizar os fios pra que ele adeira, para que os nutrientes sejam aderidos com mais facilidade. Depois eu vou filmar aqui, eu vou lá terminar de finalizar essa hidratação e filmo pra vocês como ficou. Depois de finalizado essa hidratação, eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou a consistência dele. Pronto, agora eu vou partir pra aplicação do cabelo e volto pra que o vídeo não fique muito longo. Aqui, gente, como ficou também. Bem, gente, depois de dar a escova e a chapinha, eu vou mostrar aqui como ficou pra vocês, depois dessa finalização. E eu... Aqui, vou tentar mostrar aqui, aqui. E eu tinha colocado na touca um pouquinho pra... Eu sempre tenho que colocar na touca, né? Depois, eu peguei a chapinha no final do processo e eu peguei, coloquei as pontas pra dentro, né? Então, eu fiz um encurveio pra dentro das pontas do cabelo, por isso que tá assim, ó. Que é pra poder ficar melhor. Então, gente, esse foi o resultado com esses ingredientes que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Faço essa receita em casa pra vocês. Pra vocês só aplicarem no cabelo de vocês. Eu tenho certeza que vai ser ótimo. E obrigada por me acompanhar até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Se você é novo, não se esqueça de escrever. Deixar seu like, seu comentário aqui. E deixar sugestões para os próximos vídeos. Tchau!